Após seis anos de funcionamento do programa Raio-X das Escolas, o vereador André Regis comunicou que vai iniciar o Raio-X da Saúde. O objetivo é fiscalizar a estrutura de todos os postos de saúde e policlínicas da cidade. Nós vamos fiscalizar todos os postos de saúde da cidade do Recife, todas as policlínicas. Devemos falar da grave situação da policlínica Gouveia de Barros, no bairro da Boa Vista. O local que é referência no tratamento de HIV está com os atendimentos suspensos por falta de médicos e outros profissionais da saúde. O problema da Gouveia de Barros precisa ser sanado. Também o da policlínica Lessa de Andrade, no bairro da Madalena, que igualmente se encontra em situação de desespero. Então, essas duas unidades fazem parte do início desse nosso processo de fiscalização de toda a rede de saúde da cidade do Recife. Inclusive, nos próximos dias, irei me reunir, irei pedir uma audiência com o presidente do CREMEP, para que a gente possa tomar maior pé da situação, procurando também contribuir com a maior transparência na área de saúde pública.